Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 o Jota conseguiu driblar dois e na sobra ali o companheiro bateu e o goleiro defendeu, Francis soltou no Jota, soltou, foi pro drible partiu pra dentro, tá sozinho, conseguiu, parou driblou, feitiu a bola, segurou foi pra dentro, invadiuara, bateu é o camisa 10 mas o Mito na sua volta ele abre o placar pro Racing numa bomba de direita, numa jogada individual magnífica magnífica, mostrando toda sua mole molência em campo olha lá, socando a bandeirinha calando a torcida, pequena torcida aqui, fora de casa ele vai ter um palmo, agradeceu, uma linda jogada, aos 34 do primeiro tempo ele abriu o placar e soltou de cabeça pro Jota, o Jota ultrapassou ali no meio de campo, tá sozinho deixou mais um no chão, foi embora Jota, tá sozinho, garoto, tá sozinho, garoto mais um drible, ele tá dentro da área bateu de canhota, a bola bateu na mão do zagueirão ali, o juiz não deu nada e na sobra o Wade acabou jogando pra fora, olha lá conseguiu, tava sem goleiro o cara deu um carrinho ali ridículo e jogou a bola pra fora, olha o Jota, soltou lá na frente com o Ivan Moreno, pediu de volta Jota, bateu a bola amorteceu no zagueirão, foi parar na mão do goleiro isso já no segundo tempo liberou ali soltou a bola no pé do Iribas olha o Iribas, cruzou vai chegar ali a zaga de cabeça o goleiro Raul jogou pras pontas que linda defesa 75 do segundo tempo chuveirão na área do Racing de cabeça, bateu no zagueiro caramba, essa bola quase que entra olha ali, pressão no time chegou olha lá, bate e rebate finalmente terminou terminou o jogo uma pequena pressão aqui em cima do Racing no segundo tempo no final do segundo tempo mas conseguimos uma vitória ali um gol, três passes certos jogamos muito bem três finalizações certas na verdade 76% dos passes acertados jogamos muito bem vamos pro próximo jogo próximo jogo aí contra o Girona o camisa 10 aí vai jogar de titular como vocês estão vendo é jogo pela Copa da Espanha aquela fase ali antes das oitavas na Copa da Espanha temos que ganhar dentro de casa é obrigação ganhar Girona aí vamos ganhar Jota titular overall 71 rumo a Europa rumo ao time grande da Europa Racing Santander somos do Porto estamos emprestados aqui afinal o Porto vai ter que aí como é que eu posso dizer se arrepender de ter emprestado o mito pro Racing vai chamar a gente de volta o quanto antes o auxílio do Racing compareceu fazendo uma festa ali os times estão entrando perfilados a mina 10 tá ali já ao lado do seu atacante vai dar o pontapé inicial vamos pro jogo olha o Jota conseguiu o drible ô juizão o que que é isso sobreviveu o Jota tá de pé ainda pediu recebeu olha o bate e rebate vai sobrando ali olha o Jota recebeu tá dentro da área toca vai garoto isso que é um camisa 10 ele vê que ele está em melhor posicionamento para fazer o gol e passa a bola olha lá o cara já tem um carrinho ali despretencioso todo errado ali com uma grande probabilidade de errar o cara deu um carrinho mas conseguiu ainda bem né assistência aí pro Jota logo no começo do jogo 2 minutos olha lá o Álvaro roubou linda a bola o Jota foi embora contra a defesa 4 contra 2 4 contra 2 olha o Jota conseguiu o drible que lindo passe faz o gol agora é só fazer agora é só fazer fez o mais difícil fez o mais difícil o que que é isso cara o João Moreno até desaprovou o cara driblou pra fora e tentou um chute ali pra surpreender o goleirão fez uma linda defesa fez o mais difícil que lindo passe do Jota olha o Jota em profundidade que passe que passe defendeu o goleiro e na sobra o João Moreno perdeu que passe do Jota cara lindo passe chutou pra fora infelizmente Borja soltou ali no Álvaro olha o Álvaro pediu o Jota olha o Jota pediu pediu recebeu foi pra cima conseguiu o drible invadiu a área bate daí garoto bateu fraquinho o goleiro defendeu o goleiro defendeu acredito nisso Moreno soltou no Jota olha o Jota tá jogando demais pediu jogou no Souria que bateu de canhota de forma ridícula bola foi pra fora já no segundo tempo o Jota conseguiu um drible já deixou no chão mais um drible foi embora bate de canhota conseguiu drible pra dentro bateu fraquinho em cima do Wade eu não acredito em cima do Wade eu não acredito o Wade tirou o que seria uma pintura olha o Jota mais uma vez bateu agora não bateu tão bem mas está com muita confiança no jogo tá jogando demais jogando demais o camisa 10 olha o passe dele o goleiro defendeu cara que goleiro é esse velho o Jota está jogando muito distribuindo muito bem o jogo matou dentro da área e o tio apitou o tio apitou o pênalti pro Racing o Jota está em diabrado está impossível está impossível não dá pra marcar hoje olha lá quer levar o manto quer levar o manto do mito é só pedir no final do jogo que isso cara quer levar o manto do mito assim pênalti pro Racing vamos ver a cobrança vamos ver ainda bem né cara um lance fácil fácil desse depois de uma jogada espetacular do Jota está jogando muito o jogo sofreu um pênalti ali ridículo já estava na extremidade da área nem era lance de perigo o cara simplesmente puxou o manto e fez o pênalti ali e sofreu que passe errado é esse bateu pra fora bateu pra fora ali o atacante do Girona e já no final do jogo aqui galera o tio apitou vitória do Racing mais uma vitória na volta do Jota né jogou muito bem acabou com uma nota excelente um dos melhores jogos do Jota só faltou um gol pra coroar e a boa a boa participação dele na partida jogou muito bem deu uma assistência e sofreu um pênalti jogou muito no jogo jogou demais comeu bola totalmente aí o menino Jota olha a nota dele 9.4 o homem do jogo tranquilamente 90% dos passes acertados 100% de dividida passe de bola movimentação jogou muito jogou demais jogou demais o Mito então vamos pra mais um jogo vamos pra mais um jogo vamos ver se o Mito consegue manter aí subimos até um overall 72 de overall já 72 olha aí nossos objetivos temos que cumprir algumas coisas ali pra continuar subindo o que é bastante importante e interessante vamos jogar aqui agora dentro de casa de novo contra o Ponferrad Ponferrad deve ser assim que se pronuncia camisa 10 overall agora 72 vamos pra partida mais um jogo pela liga adelante a segunda divisão da liga da Espanha Racine Santander time que já disputou série A da Espanha agora tá amargando a 11ª colocação com 11 jogos 3 vitórias apenas tá complicado complicado temos aí que recuperar esse time o quanto antes pelo menos aí pra mostrar o nosso valor aumentamos bastante aqui desde que chegamos a honrar isso é bom camisa 10 tá se consolidando no mundo do futebol olha lá Eide recebeu soltou no Jota olha o Jota foi pra dentro deles esperou a passagem do Eide soltou que lindo passe de fora da área que bom o goleiro defendeu o Jota soltou de canhota ali pro Eide bateu o goleiro defendeu olha o Jota no pé de ferro conseguiu recuperou bateu de canhota novamente defesa do goleiro espetacular Jota pediu recebeu foi pro drible conseguiu driblar invadiu tá dentro da área bateu de canhota pra fora lamenta ali o mito o maestro pediu de novo ela vai Jota tá impossível ele levou pra direita agora bate agora é gol não acredito não acredito bateu muito bem bateu colocado tirando do goleiro mas tirou também do gol lá vem o time ali Yuri dentro da área Pablo recebeu o carrinho na sobra o goleiro Raul defendeu eu vi pênalti ali o Jota não deu nada ainda bem olha o Jota recebeu soltou ali no André o Andréu bateu fraco ele entra em dois tempos três tempos conseguiu defender cara lá vai o Jota mais uma vez no primeiro tempo vai bater daí conseguiu levar no copo que chute que bomba do Jota a bola passou rente a trave olha lá que chute rápido violento forte certeiro mas ele perdeu perdeu um pouco do tempo perdeu um tempo da passada era pra ter batido um pouco antes acabou perdendo o ângulo e vamos orando soltou no Jota já no segundo tempo olha o Jota foi pra cima da defesa tá sozinho aí tá jogando sozinho cara ninguém se apresenta cadê os atacantes cadê o resto do time velho assim não tem como assim não dá fim de papo aqui empate do time do Racing pela liga espanhola pela liga Adelante na verdade na segunda divisão da liga espanhola olha lá ficamos com 6.6 50% das finalizações 78 nos passes 180 na dividida jogamos bem buscamos o jogo perdemos alguma marcação por isso que a nota foi baixa mas no geral foi bom então é isso galera o último jogo aqui do vídeo já tô terminando o vídeo por aqui o vídeo vai ser bem curtinho mesmo já tivemos 3 jogos no vídeo vou tentar manter assim o ritmo pra você se você gostou não esqueça de fazer a avaliação do vídeo deixe seu comentário se eu gostei pra apoiar a série se você é novo inscreva-se no canal que vem novas histórias do nosso mito camisa 10 eu espero que vocês tenham gostado eu estou ficando por aqui faça a avaliação do vídeo e fui